Toda a robustez e produtividade das batedeiras Maná agora contam com reforço de excelência. As novas planetárias Maná Linha Plus, capacidade de 5, 6, 12 e 20 litros, corpo em aço carbono com pintura epóxi, tacho em aço inox, tampa em polímero termoformado, motor 1000 e 1200 watts, 10 níveis eletrônicos de variação de velocidade, perfeitas para as mais complexas receitas do setor confeiteiro, indicada para massas de bolos, panquecas, cremes e similares. Seu sistema planetário diferenciado proporciona um ponto incrível em glacê, chantilly, marshmallows, clara em neve e similares. Invista em praticidade, tecnologia e alto desempenho. Invista na Linha de Equipamentos Maná. Maná otimizando seu futuro.